O sorteio da promoção Minha Mãe é Linda e Merece uma Linde foi realizado no auditório da Associação Comercial com a presença de diretores da entidade O prêmio principal sorteado foi uma moto zero quilômetro Também foram sorteados cinco vales compras no valor de 500 reais cada Os vendedores que atenderam os ganhadores também ganham vales compras de 150 reais O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio aqui de Votuporanga e neste ano a campanha da Associação Comercial distribuiu mais de 150 mil cupons Os ganhadores dos vales compras foram Helena Tomás de Aquino de Andeara, Johnny dos Anjos, Antônio Costa Filho, Reginaldo Fávaro e Juliana Ruiz Silva de Votuporanga A moto zero quilômetro teve como ganhadora a Aline de Carvalho, moradora de Votuporanga O presidente da ACV, Carlos Mata, diz que a campanha foi um sucesso A Associação Comercial fez uma campanha fantástica, atraiu consumidores Nós tivemos contemplados o Dinhandeara, olha que satisfação para nós Então realmente a sexta e o sábado a gente viu a cidade movimentada, cheia, as lojas cheias Isso que os empresários precisavam, os empresários precisavam de um fôlego E a Associação Comercial mais uma vez cumpriu seu papel A Associação Comercial já está pensando na próxima campanha, que será a do Dia dos Pais O departamento de marketing já se reuniu, a próxima grande campanha nossa é o Dia dos Pais Então já está se movimentando, se mobilizando e vocês podem esperar que vai vir coisa muito boa aí